Olá, meus amigos, minhas amigas, meus amigos do nosso canal aqui do YouTube e também do Instagram. Estou fazendo aqui nossa primeira live. Eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Sou professor de conhecimentos bancários daqui da LAC Concursos e nós iremos fazer, a partir de hoje, uma série de aulões específicos para o concurso do BNB, que é o Banco do Nordeste Brasileiro. Para quem não conhece a nossa tradição da LAC Concursos, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que nós aqui da LAC Concursos, nós somos a melhor escola de carreiras bancárias do Brasil, com resultados extraordinários, fantásticos. Somente esse ano, preste atenção, nós tivemos a oportunidade de atender, vem comigo, BASA, Pampará, Banestes e Banco do Brasil, TI, Estado de São Paulo. E agora, a gente vai estar atendendo o Banco Nacional do Nordeste, o BNB 2018. Bacana? Então, vem comigo, deixa eu dar uma olhada aqui para a galera. Boa tarde, agora sim. Um abraço aí para a Deuzer S. de Oliveira. Boa tarde aí. Vem comigo, vem comigo aqui. Então, é o seguinte, qual que é o objetivo de hoje? Hoje, a gente vai iniciar os nossos estudos. Aliás, hoje eu não vou dar aula nenhuma. Hoje eu quero passar para você, eu quero desvendar o conteúdo programático de conhecimentos bancários. Professor, por que conhecimentos bancários? Porque conhecimentos bancários é uma principal disciplina, principal matéria para um concurso de carreiras bancárias. E eu sou professor, então eu fiz aqui uma apresentação, vou explicar assunto por assunto para vocês. O que já está disponível no nosso curso online, o que falta para gravar. Ou seja, a gente vai desvendar e vou passar orientações ao estudo de conhecimentos bancários. Na quarta-feira, eu vou voltar, esse mesmo horário, e a gente vai passar, vou passar para vocês uma diretriz do assunto legislação básica. E na quarta-feira, aliás, na sexta-feira, o mesmo horário, teremos aí um baulão. Antes de mais nada, quero apresentar aqui para vocês o nosso curso completasso, ponto a ponto do edital, do Banco do Nordeste, BNB 2018. Este concurso aqui, a banca é a banca do CESP, então isso aqui vai demandar um pouco mais do professor, mas podem ficar tranquilos que eu vou conseguir dar conta aí e vou fazer várias baterias de exercícios da banca do CESP. A gente vai estar respondendo em conjunto aqui. Este curso nosso, atenção, completasso, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$ 30,00, exatamente isso. 10 parcelas de R$ 30,00, ou seja, o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar que você não vai encontrar um curso, primeiro, com a qualidade do nosso, e segundo, com o preço, com o valor agregado que tem no nosso curso. Bacana? Professor, o que é esse treino diário? O treino diário é o seguinte, a partir do dia 24, até o dia 24 de setembro, até o dia 24 de novembro, ou seja, um dia antes da prova, todos os dias, todos os dias, nós iremos dar uma meta de estudos para vocês. Se você cumprir essas metas, com certeza você vai ficar competitivo. Então, vem comigo aqui, quero apresentar aqui para vocês. Professor, por que eu devo matricular aqui na LAConcurso? Então, eu tenho aqui uma série de motivos. Primeira coisa, para você ficar competitivo no curso de carreiras bancárias, você tem que montar uma estratégia de estudos. Tem que ter uma estratégia de estudos. Olha só, com essa estratégia de estudos, você tem que identificar no edital qual que é a principal matéria. E dentro dessa principal disciplina matéria, você tem que montar uma estratégia. Lógico, já falei para vocês, e o quê? Conhecimentos bancários. Aí, vocês vão ter o professor Luiz Antônio, sou eu o professor. Você pode ter certeza que eu vou fazer um grande reforço didático, um grande reforço pedagógico na disciplina de conhecimentos bancários. Eu quero preparar vocês para a prova, para vocês acertarem todas as questões de conhecimentos bancários. Esse nosso curso não é aquele curso de final de semana, é um curso detalhado. Então, eu te prometo a vocês que esse curso nós teremos mais de 120 horas, completo do edital. O prazo de acesso é 75 dias ilimitados. Isso aqui é muito importante, isso aqui é um requisito importantíssimo para quem faz concurso de carreiras bancárias. Por quê, professor? Porque você vai poder o quê? Revisar quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro motivo, você terá direito a todas as atualizações durante o período. É o compromisso nosso. Inclusive, hoje, já vou apresentar para vocês 12 disciplinas que nós deveríamos estar apresentando para a galera. Vem aqui comigo. Time de professores, isso eu tenho bastante orgulho. Além de ser o professor de conhecimentos bancários, eu sou o responsável pelo site. E eu digo para vocês que aqui na LAConcurso nós temos só professores top de linha. Só professor top de linha que vocês vão conhecer melhor. Personal Coach, que é o estudo em regime de metas, que é o treino diário. Guia de estudos, que é esse aqui. Isso aqui a gente vai fazer um grande upgrade. Eu quero buscar interação com a galera que vai fazer o BNB. Vamos lá, rapidamente. Melhor curso benefício, 10 de 30. Clausa de garantia, é um curso garantido pela LAConcurso. E, principalmente, é lá que você, nessa caminhada de carreiras bancárias, os concursos de carreiras bancárias, nós motivamos bastante. Professor, como é que eu fico sabendo do nosso aulão? Como é que eu fico sabendo das novidades da LAConcurso? Então, olha só. Vem comigo aqui. Nós temos uma lista de transmissão. Eu vou montar um grupo de WhatsApp específico do BNB. Específico do BNB, que, então, basta você encaminhar o WhatsApp para 659-9971-9373. 99971-9373. Colocar lá, só mandar lá, escrever assim, o BNB, que nós iremos cadastrar o seu nome nesta lista aqui do BNB. Vamos cadastrar nossa lista do BNB. E você vai receber aí diariamente, diariamente, você vai estar recebendo aí informações desse concurso. Muito importante, porque isso aqui é um canal de comunicação. Inclusive, eu estou pensando nas possibilidades que eu tenho de criar um grupo meu pessoal, no meu WhatsApp pessoal, para a gente estar comunicando de forma mais rápida aqui no BNB. Vou pensar nessa possibilidade com a minha equipe do marketing aqui, porque aí fica bem mais direto, fica rápido. Ok, vem comigo aqui, vem aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nos recados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão. Ok, vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Professor, guia de estudos. O que tem esse guia de estudos? Esse guia de estudos não é uma inovação, mas eu quero montar aqui uma metodologia para vocês, que vai ser o seguinte. 100% ao vivo. Então, hoje, segunda-feira, nós não conseguimos muito divulgar esse nosso guia de estudos, mas agora a gente vai estar fazendo isso com mais informação. Vou transmitir o guia de estudos sempre no YouTube e no nosso Instagram. No YouTube é lá que consultoria, que é o nosso canal, e no Instagram é lá que é o curso. Nesses dias de estudos, é ao vivo, a gente vai dar dicas, notícias, fazer exercícios, orientações, sempre às 16 horas, horário de Brasília. Então, sempre às 16 horas, horário de Brasília, nós estaremos com vocês aí ao vivo. Professor, vem comigo. Já tem alguma agenda? Já tem alguma agenda, não é? Então, hoje, segunda-feira, dia 17, dia 17 aí, hoje eu vou apresentar para vocês, a gente vai desvendar o assunto, a disciplina conhecimentos bancários, que você pode ter certeza que 50%, no mínimo 50% da prova, 50% da prova serão assuntos relacionados ao conhecimento bancário. Então, hoje é a nossa pauta. Quarta-feira, estarei com vocês e a gente, na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre legislação básica. Eu, professor Luiz. Na sexta-feira, o professor Stanley, ele vai estar falando sobre fatos e atos jurídicos para vocês e eu vou passar a parte do professor Stanley, que vai estar explicando para vocês. Bacana? Então, vamos lá. Vamos ser bem mais objetivos agora, não é? Vamos dar uma olhada aqui nos recados. Tem alguma coisa aqui, Beni? Vamos ver aqui. Muito bom, professor, para o Marcelo Juan Guardiano. Dê uma olhada no vídeo de 2014. Com certeza, a gente está aí na nossa caminhada aqui, a nossa caminhada de carreiras bancárias. Não é por agora, já faz tempo que a gente faz essa caminhada de carreiras bancárias. Ok, vem comigo aqui. Então, a prova de vocês é o padrão CESP. A prova do padrão CESP, nós temos 120 itens, 120 itens, que aqui vai ter conhecimentos bancários, conhecimentos gerais e a prova de conhecimentos, vamos lá, língua portuguesa, conhecimentos gerais, conhecimentos bancários e matemática. Vou tentar combinar na outra sexta-feira, com o professor Jefferson Fiel, para ela fazer uma live para vocês de matemática financeira. Bacana? Ok, professor, tem poucas vagas. Gente, presta atenção. Este concurso irão classificar 500 pessoas. O nosso curso aqui é por cargo analista bancário 1, que é de nível médio. São 375 vagas para concorrência, 25 para candidatos que se declararam com deficiência e autodeclaração de negros sem vagas. E este concurso tem validade de dois anos, prorrogados por mais dois. Bacana. Então, vamos comigo. Vamos lá, rapidão aqui para vocês. Esta aqui vai ser uma live rápida para vocês, eu quero apresentar. Então, eu fui aqui no digital, conhecimentos bancários, é o conteúdo maior que nós temos. Então, começamos aqui. Sistema Financeiro Nacional. Como que nós aqui da LAC, como que o professor Luiz Antônio está trabalhando esse assunto? Esse assunto do Sistema Financeiro Nacional, você tem que entender o seguinte. Eu gravei instituição por instituição. Então, eu começo lá. Conselho Monetário Nacional, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, bancos privados, bancos públicos, enfim, todas as instituições financeiras que compõem uma a uma o Sistema Financeiro Nacional. Vocês podem ter certeza, gente, pode ter certeza que não é somente Banco Central, mas nem o Conselho Monetário Nacional. Eu gravei todas as demais instituições. Na prova de vocês, este assunto estará lá. Nós teremos aí, no mínimo, dois, três assuntos. Item 1.3, instituições financeiras oficiais federais e o papel e atuação. Ou seja, quais são as instituições financeiras oficiais que nós temos? Então, você tem que assistir a aula da Caixa Econômica, a aula do Banco do Brasil, a aula do BNDES, a aula do BASA e a aula do BNB. Essa aula do BNB vai ser uma aula que eu vou aproveitar ela e vou explicar com mais profundidade que a gente vai estudar aquela aula lá de legislação básica. A aula do Banco do Brasil, a aula do BNDES, a aula do BASA e a aula do BNB ainda faltam ser gravadas. Mas é o seguinte, já estou antecipando para vocês. Gente, o nosso estudo não pode ser superficial. Já estou falando isso porque vai ter aluno que fala, professor, lá no edital, o Sistema Financeiro Nacional está cobrando apenas Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. Cara, não vai nessa, não. Não vai nessa, não, porque eles vão cobrar todas as instituições. Pode ter certeza disso. Continuando, nós temos esse item 2, que esse item 2 aqui fala de operações de crédito bancário. E aí ele manda aqui para vocês, cadastro de pessoas físicas. Professor, o que significa cadastro de pessoas físicas? É o CPF. Eu gravei essa aula em 2012, só que agora vou dar uma atualizada, inclusive na legislação. Cadastro de pessoas jurídicas. Vai ser uma aula que vai ser o CNPJ. A gente vai explicar para vocês. Tipos e constituições das pessoas. Que pessoas são essas? Em especial, as pessoas jurídicas. São as sociedades empresárias. Quais são os tipos? Nós temos sociedade empresária, nós temos sociedade comadita, sociedade simples e assim por diante. Vou dar uma geral para vocês no tipo de sociedade. Inclusive, o seguinte, no concurso que nós tivemos aí no Bampará, este ano, lá colocou lá, tinha esse assunto, tipo de sociedade. Eu gravei este assunto aqui, tipo de sociedade, e lá caiu comadita. Bem simples, bem objetiva, questão fácil. Composição societária acionária. Ou seja, essas instituições aqui, por exemplo, você pode ser uma composição por cotas, você pode ser uma por ações, que é uma SA. A gente vai explicar cada uma dessas para vocês. Não está gravado, mas eu me comprometo a gravar esse assunto para vocês aí. Forma de tributação. Aí nós temos a tributação simples, temos lucro real, temos lucro presumido. Ou seja, temos aí alguns tipos de forma de tributação, onde eu vou passar para vocês. É claro, esse concurso aqui vai ser bem superficial e as questões vão ser bastante tranquilos. Mandatos e procurações. A gente vai falar quais são os instrumentos aí, que terceiros podem estar respondendo por essas pessoas. Mandatos e procurações. Ok? Bacana. Então, bloco tranquilo, com certeza. Agora vem um bloco aqui, onde eu digo para vocês que sempre concurso do Banco do Nordeste está cobrando esses assuntos. Quais são esses assuntos aqui? É o fundamento do crédito. O que é o fundamento do crédito, professor? É uma teoria. É uma teoria onde a gente vai estar explicando para vocês aí todos esses itens subtópicos aqui. Ou seja, essa teoria, ela consiste no seguinte, ela consiste em identificar aqui o tomador, o financiador, ou seja, fazer a operação bancária aqui. Nós temos aqui um contrato que vai estar vigorando. E nessa perspectiva aqui, em respeito aqui, o fundamento do crédito, um assunto importante. Temos aqui risco, que é de principais variáveis. Riscos da atividade bancária. Requisitos do crédito, elementos do crédito. Ou seja, são todos os assuntos aqui, todos os assuntos aqui bem pontuais. E esses fundamentos do crédito aqui servem para quê? Os fundamentos do crédito servem para subsidiar as tomadas de decisão em relação ao crédito que é concedido pelos clientes, para os clientes, pela instituição financeira. A gente vai estudar esse cara aqui tranquilo. Ou seja, a partir daquele momento, na teoria dos fundamentos do crédito, nós temos aqui o quê? Os produtos, olha aí, os produtos bancários. Notas promissórias, duplicatas, descontos, CDC, operação de crédito. Aí nós temos operações, redescontos, adiantamentos, crédito rural. Ou seja, todos esses assuntos aqui, eu digo para vocês que eu peguei todos os produtos de crédito bancário. Nós temos um a um para vocês aí, para vocês olharem. Tem mais, Jesus? Tem mais. Aí nós temos aqui alguns assuntos bem específicos. Pronaf, uma aula específica. Aí nós temos crédito industrial. Essa aqui, nessa página, nada está gravado ainda. Que é o Pronaf, crédito industrial. Nós temos recursos utilizados para contratação de financiamentos. Isso aqui, mais ou menos, já está até atendido. Fundo EFNE, que é o Fundo Nacional do Nordeste. É uma aula específica que eu vou gravar para vocês. BNDES, FINAMI, tranquilo. Fundo de Aparo Trabalhador, FAT. Tem muitos recursos que o Banco do Nordeste deve utilizar. A gente vai ver isso lá em legislação para compor os recursos que irão emprestar. Microfinanças. Este assunto, microfinanças, será um assunto aí ministrado pelo professor Alex Mendes, que é economia. Vem comigo aqui. Aí nós temos mais produtos aqui. Seguros, aplicação, fundos de investimentos, cheque completo, CCF, convênio de arrecadação, cobrança bancária, sistema de pagamentos brasileiro, muito importante. Aqui está o assunto TED, DOC e assim por diante. Ou seja, este curso nosso, da LACon Cursos, para completar este assunto aqui, nós temos aqui alguns assuntos que nós vamos gravar ainda. Que é Banco do Brasil, BNDES, BASA, BNB, CPF, CNPJ, tipo de constituição das pessoas físicas, composição societária, forma de tributação, mandato e procuração, fundamentos do crédito, fundo, FNE, Pronaf, Pronaf e FAT, que são assuntos que nós iremos ministrar para a galera. Vamos ver aqui como é que estão os negócios aqui. Essas aulas, vai estar todas no Personal Coach? Com certeza, todas elas estarão no Personal Coach. Olha aí, Edson Ribeiro, Rio Grande do Norte. Bora passar nessa prova. Sou lá que dei de criancinha. Um abração para você. Um abração para a galera aí. Um abração para a galera. E já estou fazendo chamada para quarta-feira que vem. E aí, professor, está faltando uma parte. Não está faltando uma parte? Está faltando uma parte. Qual que é essa parte? Essa parte aqui são os aspectos jurídicos. Ou seja, o que a legislação, o que o direito civil vai subsidiar os conhecimentos bancários? Nós temos aqui operações de crédito, sujeito, objeto do direito, ato, fato jurídico, contratos. Contratos, aí nós temos algumas garantias, real, hipoteca, penhor, títulos de crédito, nota promissória, duplicata, cheque. E aí, profe? E aí eu vou falar para vocês o seguinte. Tem muitos desses assuntos aqui, principalmente garantias, que eu já gravei para a galera. Só que, para vocês ficarem competitivos, e como nós estamos analisando a Banca do CESP já há muito tempo, a nossa coordenação pedagógica, a gente decidiu o seguinte. Eu vou trazer o professor Stanley, o professor Stanley, está aqui, Stanley Marques, professor Stanley, que dá lá concurso. Nosso professor de direito civil e processo civil, para mim, um dos melhores professores de direito civil do Brasil. E ele vai gravar para vocês, com foco neste concurso, todas essas matérias. Ou seja, então você vai ter aqui, você vai ter aqui uma parte que o professor Luiz Antônio gravou, em especial essa parte final aqui, e todos esses aqui. Então, o professor Stanley comigo. Professor, mas por que o professor Stanley? Porque eu tenho que ser bem sincero com vocês, o professor Stanley, na matéria de direito civil, ele é muito mais preparado do que eu, porque ele já milita nessa disciplina há muito tempo, e a gente tem que colocar sempre os melhores profissionais aqui na lá concurso, ok? Bacana, galera? Então, hoje aí, esse é o nosso objetivo. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso meu WhatsApp aqui. Está sem som ainda? Será que ainda está sem som? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp. Benedito, pergunta do aluno, né? As aulas vão estar em todas no Personal Coach? Sim, bacana. Sim, vai estar sim todas ao vivo lá no Personal Coach, né? Então, isso aqui é a primeira live, uma live rapidinha para a galera, só para apresentar o produto. Nossa próxima live é comigo, e aí eu já vou detalhar com vocês, né? A gente vai estar falando sobre, a gente vai estar estudando sobre legislação básica, então está aqui, ó, próxima live, quarta-feira, às 16 horas, horário de Brasília. Ah, já está liberado? Quem quiser o PDF dessa aula, está liberado no nosso site, só clicar lá e passa lá para o pessoal ver, muda de tela aí, tem documentos lá, né? Está passando aqui, punta a câmera aqui, passa lá, documentos, só o cara clicar, documentos, está aqui, está o material, e aqui sempre vai estar todo o nosso material, bacana? Todo o nosso material aí vai estar pronto, disponível para a galera. Nessa aula de na próxima quarta-feira, às 16 horas, eu vou desvendar com vocês este assunto aqui, ó, legislação básica, lá de conhecimento gerais. Com certeza, é a legislação básica inerente ao quem? Ao Banco do Nordeste, né? Então, aqui, nós vamos estudar dois assuntos, ó. A gente vai estar estudando aqui, em detalhes, a Constituição do BNB, e, claro, o fundo, o fundo, né, o fundo aí, o fundo aí do Nordeste, constitucional do Nordeste, né? Essas duas aulas, inclusive, essas duas aulas aqui, vou completar e vou atender 100% lá conhecimentos bancários, né? A gente vai estar falando, professor, por que você está fazendo isso? Porque o digital deixou aberto, olha só, programas e informações gerais de sua atuação como agente impulsionador do desenvolvimento sustentável da região Nordeste, né? Claro, e o Banco do Nordeste, ele vai trabalhar muito com o fundo constitucional do Nordeste, aqui, o FNE, tem esse suporte aqui. Ok? Então, é isso aí, meus amigos, minhas amigas, né? Estou aqui com vocês aqui, quarta-feira estarei presente com vocês aí, nessa live, tem alguma dúvida, ok? Só apresentei para vocês, bacana, bora estudar isso aí, Tiago, olegre, vamos estudar aí, aqui na Lá Concurso. Bacana, meus amigos, então, por hoje é isso, tá? Uma live introdutória, quarta-feira estarei aqui, sexta-feira, o professor Stanley, e a próxima semana, nós já vamos estar resolvendo aqui, exercícios focados, com padrão CESP, nas nossas lives, vou fazer aí, na segunda-feira que vem, estarei presente, eu vou separar para vocês aqui, dez questões, padrão CESP, que pode ser cobrada, no concurso do Banco do Nordeste. Ok? Meus amigos, um forte abraço, vem com Deus, tchau, tchau. Klik Klaque. Klik Klaque. Klik Klaque. Klik Klaque.